Olá, meus queridos amigos, excelente início de tarde para todos vocês. Novas revelações estão surgindo, muita coisa que estava escondida aos nossos olhos, agora estão para todos verem. E pessoas filiadas a partidos de esquerda, a partidos de esquerda, melhor dizendo, foram descobertas, estando no dia 8 de janeiro, em todo aquele quebra-quebra. Muitas pessoas que foram presas, que estavam em frente a quartéis, existe uma grande contestação quanto às suas prisões. Ali, por exemplo, que estavam em frente ao QG de Brasília, que foi dito a elas para entrarem nos ônibus, foi dito por um dos comandantes lá do exército, que ia ficar tudo bem, que era para se retirar dali, realmente tal. E, de repente, quando essas pessoas viram, elas estavam dentro de um ginásio e estavam presas. A partir dali, começava todo um tormento na vida dessas pessoas. Prisão, meses aí que já estão presas, e muitos sem ver a luz do sol adequadamente. Vamos falar sobre isso, eu quero te mostrar aqui. Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, ative as notificações, para não perder os próximos vídeos, tá certo, gente? Lá no meu Instagram, eu tenho postado muita coisa. E ontem eu postei esse vídeo aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo. Este cidadão, ontem acabou, acredito que é de ontem essa imagem, porque ontem teve algumas solturas, né? Inclusive, o Anderson Torres foi solto no dia de ontem, né? Após senadores irem, visitarem, né? Ter ali uma força. Mas ele não está livre, o Anderson Torres, né? Está na sua casa ali. Se eu não me engano, tem uma ordem para que ele não saia de lá, tudo, mas a coisa não acabou ainda. Este cidadão aqui, um senhor, veja, seu calçado simples, suas roupas simples, ele ficou em frente a um quartel, esperando ali algo, clamando por algo, implorando, e que não recebeu. Ali você pode ver um bonezinho verde e amarelo dele, no chão, e ele, no seu primeiro ato, após sair da cadeia, após meses, ele agradece a Deus, se curva, se ajoelha, rosto no chão, e com a luz do sol, né? Pela primeira vez, em meses. Segundo, o que foi relatado na internet, e esse vídeo, chegou para nós aí. Gente, a imagem é de cortar o coração. Existem muitas também responsabilidades nisso tudo. pessoas foram levadas ao engano, pessoas foram levadas ao engano, a tomar aqueles tipos de atitude, a tudo que aconteceu, né? E aí foi o resultado. E aí, quando nós, o tempo vai passando, a CPMI vai se aproximando, coisas vão surgindo, e nós vemos algo aqui, filiados a partir do de esquerda, estavam no 8 de janeiro, segundo a revista Oeste, tá certo? Ex-membros dessas legendas, também participaram dos protestos, que terminaram em violência e prisões, na Praça dos Três Poderes. Então, a revista Oeste, trouxe com exclusividade, essa matéria, né? Com documentos obtidos, pela revista. E aí, eu pergunto, esses filiados a partir dos de esquerda, estavam lá porque apoiavam, Bolsonaro? Hum? Acho que não, certo? Documentos obtidos, pela revista Oeste, né? mostram que filiados e ex-membros de partidos de esquerda, participaram dos atos do 8 de janeiro. Eles foram presos, por causa dos atos de vandalismo, na Praça dos Três Poderes. Aí tem os nomes, Elisiane, por exemplo, é filiada do PT, desde setembro de 2009. Marina, milita nas trincheiras do PCdoB, desde 2015. Ana Elza, ligada há 22 anos, ao hoje, denominado, cidadania, ex-PPS, né? Aí eles colocam aqui, né? Por que essas três mulheres estavam misturadas a milhares de pessoas que foram à Brasília ou permaneciam acampados em frente ao quartel do Exército no dia 8 de janeiro? Por que essas militantes de esquerda protestavam contra a vitória de Lula nas eleições do ano passado? É a pergunta, né? São várias perguntas. Ora, estão protestando, não queriam ele? Elisiane e Marina cumprem liberdade provisória com tornozeleira eletrônica em seus estados. Ana Elza segue presa na Colmeia, no Distrito Federal. E aí, você pode ver que a Revista Oeste coloca os dados, tá? Os dados do próprio ali, TSE. Ok, gente? Então, isso daqui é uma grande resposta para muitas pessoas que desejam, né? Que procuram a verdade. Porque existem aqueles que não querem que as verdades sejam colocadas na mesa, que as verdades sejam reveladas. As pessoas que têm desconfianças, que falam, opa, tem algo errado nisso tudo, começam a ver a luz. Ex-filiados a partidos de esquerda participaram do 8 de janeiro. e do 8 de janeiro. Aí, então, tem ex-filiados agora. Tem essas que dissemos aqui são filiadas ainda e existe os ex. Na lista de ex-filiados aparece Edna, que passou uma década filiada ao PT e só deixou a legenda em abril do ano passado. Ela também era integrante de outra sigla de esquerda, o antigo PPS. Surgiu o Partido Comunista antes do regime militar. Também, Jupira, detida com os demais, esteve nas fileiras do PT. Ela ficou no partido de 2001 a 2007. Edna, a ré, em um processo, é ré, né, em um processo que acusa de cometer crime, de participar de organização criminosa. Ela e Jupira continuam presas. Uma advogada que atua na defesa de manifestante recebeu queixas de clientes detidas com Jupira. Segundo a defesa, a mulher provoca confusão com as demais detentas e revelou ser de esquerda. O que ela fazia na praça dos três poderes naquele dia? Até o momento, veículos de comunicação da grande imprensa e o próprio PT descartam a tese segundo a qual havia infiltrados no dia 8 de janeiro, mesmo com vídeos registrados pelos próprios manifestantes. O governo não quer, mas a versão será uma das linhas de investigação da CPMI do 8 de janeiro no Congresso Nacional. E será? Essa vai ser a linha que será levada para descobrir a verdade. É o famoso quem deve não teme. Então, se não teme, se não existia infiltrado, se não existia nada disso, eu não tenho o que temer. Porque a CPMI vá, investigue, busque, que vai encontrar o que tem que ser encontrado. Tá certo? Bom, aqui está a imagem mais uma vez. Eu peço a você que entre no meu Instagram aí, arroba renatogbbr, tá bom? Deixa lá um comentário nessa postagem, segue lá, tem link aqui na descrição, tá bom, gente? E a verdade é assim, nada como o tempo, o tempo passa, vai passando, a verdade vai surgindo, vem como uma avalanche, nada ficará oculto, tudo o que vem acontecendo no Brasil e no mundo há muito tempo vai começar a vir à tona, eu tenho certeza disso. Bom, como eu disse, deixe a sua opinião, se inscreve aí no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom, gente? Forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima. E até a próxima.